Música 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 Cacima de Dentro hoje entra pra história mais uma vez, né, com obras e investimentos. Então agora foi o nosso portal. Nosso primeiro portal. Eu já disse e vou sempre repetir, Cacima de Dentro não é só um portal. É um portal que tem duas praças, uma praça de cada lado. Então assim, eu estou muito feliz com isso, realizar mais um sonho. Então, quem chega nessa cidade agora vai passar por aqui e vai ver que a Cacima de Dentro é uma cidade organizada, que a Cacima de Dentro é uma cidade do trabalho e a cidade do futuro. Então eu estou muito feliz com isso, até agradecer a Deus, ao povo da minha terra, aos vereadores, às lideranças, porque tudo junto fazemos e vamos fazer muito mais por essa terra. Estamos só começando agora que vem obra de investimento para a nossa cidade. Quero terminar meu mandato e vou dizer, Cacima de Dentro nunca teve tanto trabalho, tanto desenvolvimento como na gestão do prefeito da L1. O trabalho não para, vamos só continuar. Um abraço! Tchau!